Não pode, isso não vai. NÃO! Vermelho pra você! Fora! Anda logo! Fora! Sem reclamação! Sem reclamação! Ai, parei! Ei, Xiz, o que der a falta? Você é muito ladrão! Tem vantagem, tem vantagem, isso aqui é vantagem, foi vantagem! Aqui ó, expulso! Vermelho! Pra rua! Nada a ver! Vermelho! Ah, não, velho! Anda! Não dá pra ser técnico com o churris desse jeito, não! Com o churris ladrão! Mó!